Sejam bem-vindos ao Neurodologia do História. Meu nome é Felipe Guiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E descubra que os romanos trocavam mensagens de texto nessa Neurodologia sobre como era a comunicação na Roma Antiga. No século XXI, conseguimos nos comunicar de maneira quase instantânea usando nossos smartphones. Trocamos mensagens com amigos, conduzimos reuniões de trabalho e ficamos sabendo as notícias do mundo inteiro com uma velocidade sem precedentes. Esse mundo começou a ser desenhado com a Segunda Revolução Industrial, invenções como as transmissões de rádio, o telégrafo e o telefone. Mas como eram as comunicações antes disso? Por exemplo, como as pessoas da antiguidade se comunicavam, especialmente dentro de um grande império como o romano. As primeiras maneiras que os humanos desenvolveram mais de 5 mil anos atrás para transmitir uma mensagem à distância foram utilizando fumaça ou sons codificados, usando um tambor, por exemplo. Outra maneira de passar uma informação é enviar um mensageiro, usando a comunicação oral entre as pessoas. Talvez o mais conhecido mensageiro da história seja Filipides, com a tradição que afirma que ele correu 40 quilômetros para avisar os atenienses da vitória na Batalha de Maratona, supostamente morrendo de exaustão após cumprir sua missão, o que talvez indique que não é a abordagem mais eficiente como um sistema. Esse Neurodologia é oferecido para vocês pela Motorola, que está lançando o Motorola Edge 30. Um smartphone com design ultra fino e moderno, com sensor de impressão digital na tela, que filma vídeos com foco instantâneo em todos os pixels, OIS e gravação em HDR 104. Tira fotos em alta resolução nas câmeras principal e híbrida, com ultra-wide e macro e sensores de 50 megapixels. A imagem é uma tela nítida e fluida de 144 Hz, com som áudio estéreo e Dolby Atmos. A experiência a multitelas com a plataforma Ready4 garante a conectividade. Ready4 é uma experiência de expansão da tela de smartphone para TVs e computadores. A conexão sem fio é compatível com TV que suporta espelhamento de tela através do Miracast com smartphone Android. Ready4PC está disponível para alguns dispositivos e para Windows 10 e Windows 11. Aproveite e garanta o seu Motorola Edge 30 no Magalu. Tem link aqui na descrição. E continue assistindo Nerdologia de História para entender como era a comunicação na Roma Antiga. Os egípcios provavelmente foram os pioneiros em utilizar pombos para a transmissão de mensagens, ligando o centro de governo ao restante do reino. No caso dos pombos, estamos falando do transporte de pequenas mensagens escritas. Os primeiros registros escritos foram feitos na Mesopotâmia, cerca de 7 mil anos atrás. Em escrita cuneiforme, eles eram feitas com tabuletas de argila e normalmente utilizadas para informações administrativas. Surgiram as primeiras correspondências. E exemplos que temos preservados hoje são as cartas de Amarna, trocadas entre o reino do Egito e outros governantes próximos 3.500 anos atrás. Posteriormente, o uso da correspondência da escrita foi ampliado para outros temas. E claro que um pombo não carregava tabuletas de argila por aí. Algo que facilitou a comunicação e a produção de textos escritos foi a invenção do papiro, um precursor do papel, pelos egípcios, mais de 4 mil anos atrás, a partir do caule de uma planta. O Egito Antigo foi provavelmente o primeiro centro de grande produção de escrita, tanto em tabuletas de argila quanto em papiros, assim como estelas de pedra. Os egípcios introduziram o uso de modelos padrão de documentos para escribas e a feitura de várias copas de documentos importantes. Além de pombos, cartas importantes eram entregues por mensageiros a cavalo ou carruagens, assim como redes de mensageiros dos principais centros administrativos. O envio de correspondência também ocorria via o Rio Nilo e seus afluentes, uma importante rede de transporte. A comunicação, entretanto, vai além da produção de documentos escritos. É necessário tratarmos da criação de um sistema para a distribuição eficiente dessa correspondência. Foi no Império Aquemene da Persa que foi criado algo como o primeiro sistema postal da história, o Chaparcané, criado por Ciro o Grande. O sistema, chamado de Angarium pelos romanos, consistia numa rede de estações de parada com mensageiros, cavalos e mantimentos ao longo da estrada real, que ia da atual Turquia ao atual Irã e ligava as principais cidades do Império. Os documentos eram transportados pelos mensageiros, que se revezavam ou podiam trocar de cavalos em cada estação, permitindo que a mensagem seguisse rapidamente pelo caminho, sem necessidade de paradas longas. Os 2.699 quilômetros da estrada real eram percorridos em nove dias pelos mensageiros. Foi com a expansão da República de Roma e o posterior estabelecimento do Império Romano que a produção de material escrito chegou ao auge na Antiguidade do Mediterrâneo, assim como a necessidade de maior comunicação entre as áreas distantes enfrentou seus maiores desafios. Isso também permite o primeiro estudo sobre a produção de cartas e redes de comunicação a partir da produção de uma única pessoa, com um acervo preservado de quase 900 cartas do filósofo e político Marco Túlio Cícero, provavelmente uma fração do que ele escreveu em sua vida. E quando falamos que ele escreveu, isso não é exatamente verdade, já que ele, como a maioria de seus pares, ditava suas cartas. Na sociedade romana, muitas pessoas escravizadas eram alfabetizadas e eram empregadas como escribas e copistas, redigindo a correspondência de seus proprietários. Os romanos se comunicavam principalmente por dois tipos de conteúdo escrito. Um deles era a carta inscrita em papiro. Organizada em colunas, a carta era mais longa e por vezes podia ser enrolada para ser lida lateralmente. Sua função habitual era ser enviada para destinatários em outras cidades, quando uma viagem mais longa era necessária. O outro tipo de conteúdo era para a troca de mensagens curtas ou práticas, com uma técnica criada pelos gregos. Usando uma tabuleta de madeira com uma área coberta de cera, mensagens curtas eram inscritas com uma ponta. A cidade de Roma era apinhada de mensageiros levando as tabuletas para a comunicação entre as pessoas, com constantes trocas de mensagens de texto. As tabuletas com cera também eram muito utilizadas para a escrita de recibos ou de instruções para funcionários. Quando a mensagem era alida, a cera podia ser alisada, apagando o que estava escrito, ou raspada, permitindo a escrita de uma nova mensagem como resposta. As raspas da cera eram derretidas e reutilizadas em novas tabuletas. Por isso, poucos desses instrumentos sobreviveram, com os principais deles preservados, incluindo suas mensagens, pelas cinzas de Pompeia. O sistema postal persa inspirou o imperador Augusto a criar o Cursos Públicos, que durou séculos. A administração imperial contratava representantes locais que forneciam mantimentos, animais e hospedagens ao longo da rota, que era executada por mensageiros, auxiliados por veterinários e por soldados para proteção, numa função chamada de estacionários. O sistema postal era utilizado para a correspondência oficial e também para o transporte de impostos e funcionários públicos. Alguns anos antes, Júlio César criou a Ata Diurna, que revolucionou a comunicação dentro dos domínios romanos. Ela consistia da publicação das decisões do Senado ou do Imperador, em uma única cópia, colocada no fórum, uma espécie de ancestral do Diário Oficial. Escribas copiavam seu conteúdo e o faziam circular, desde declarações de guerra até resultados dos jogos. Os navios cumpriam um papel importante na comunicação, e as frotas mercantes habitualmente contavam com um navio que chegava primeiro, esperado pelas pessoas, carregando correspondência, recibos e instruções para mercadores e funcionários do porto. Ainda assim, a comunicação do Império Romano sofreu de um grande problema, a assimetria. Muita informação circulava em Roma e para Roma, mas havia pouca comunicação em diversas das províncias, assim como dificuldades para um residente de Roma se comunicar com amigos e familiares que residiam nas províncias. Os habitantes de cidades como Roma ou Alexandria trocavam mensagens de texto em seu cotidiano, mas quanto tempo demorava para uma informação ser difundida? Por exemplo, que um novo imperador chegou ao trono. O historiador Richard Duncan Jones se propôs a responder essa pergunta, e, após analisar uma miríade de fontes, concluiu que, em média, nos primeiros séculos do Império, a notícia de um novo imperador demorava em média 57 dias para estar difundida na maior parte dos domínios romanos. Muito mais tempo do que hoje, mas ainda assim, um dos primeiros sistemas de comunicação de longo alcance criados. Caso você tenha ficado curioso, uma plataforma na Universidade de Stanford permite que você estime quanto tempo uma viagem duraria no Império Romano. E sempre lembramos que o Nerdologia é um recorte, e claro que, infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora. No caso do tema de hoje, por exemplo, comunicação oral, como em teatros e por oradores, os grafites, e também culturas distantes do Mediterrâneo, como a China, na Índia e na América. Lembramos também que fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a conferência de Bretton Woods corrigiram a taxa de câmbio que citamos no vídeo. Mencionamos no vídeo que o dólar era equivalente a 35 gramas de ouro, mas o correto é uma onça trói, que é pouco mais de 31 gramas. Também comentaram um erro no link das fontes e saiba mais, e ele já foi corrigido. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem o nosso canal para conhecer mais sobre a história da comunicação, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus